Oi meninas, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bom com vocês, tá bom? Um beijo e vamos pro vídeo que hoje a dica... Hoje eu vim dar uma dica muito legal pra vocês, eu tenho certeza que todos vocês vão amar a dica, tá? E essa dica, assim, se eu soubesse antes, com meus cachos, pelo menos, mais rápido, né? Então eu vou dar essa dica pra vocês hoje, que eu não sei como que eu nunca dei essa dica, porque eu sempre subi disso, né? Eu sou cabeleireira formada, então eu entendo o dessa parte. Então hoje eu vim dar essa dica pra vocês, tá bom? De como você conseguir voltar pros cachos. Eu já vou começar falando nesse vídeo. Você que fez progressiva, selagem, botox capilar, tá? Deixa eu ver o que tem mais... Essas indiana, marroquina, escova de chocolate, escova de não sei o que... Qualquer coisa que você fez dessa, que alisou o seu cabelo, pode ser que tenha volta sim. E eu vou ajudar vocês a ter os seus cachos de volta, tá bom? Gente, essa dica não vale. Pergunte pra sua cabeleireira se você tem amônia no seu cabelo. Se você tem amônia, eu te garanto que é impossível, amônia e guanidina, você voltar pros cachos. É impossível. Só cortando, só a vez de esperança, minha querida. Porque tu vai ter que fazer BC e também o BC não é lá essas coisas não, né? Pra você que tem essas escovas no cabelo, essas escovas elas são geralmente a base de aminoácidos ou a base de formol, tá bom? Que todas elas, essas coisas que ardem o seu nariz, a de aminoácido não arde, tá bom? Mas a de formol... Então, você vai ter que comprar um shampoo anti-resíduos muito bom. Tem que ser um shampoo anti-resíduos que seja muito bom mesmo. Que seja altamente anti-resíduo, entendeu? Pra ele abrir bem as suas cutículas. O que que vai te ajudar? A ter os seus cachos de volta. Como é que vai ser esse processo? Você vai fazer como se fosse um colograma capilar, entendeu? Essas escovas... A diferença da escova progressiva pra amônia é que a amônia, ela desestrutura o cabelo. Então, o seu cabelo, os nossos cachinhos, eles são um monte de preguinhas. E a amônia, ela solta essas preguinhas que seguram as ondinhas. Vamos dizer que é assim. Então, a amônia, o que que ela faz? Ela corta essas preguinhas e o cacho estica, entendeu? Porque não tem mais nada segurando. A amônia faz isso. Já o formol, não faz. O formol, ele faz o que? Ele forma uma película no seu fio. Ele forma uma película em volta como se fosse um plástico filme envolvendo o seu cabelo da raiz até a ponta, entendeu? E quando você faz isso, o seu cacho, ele fica encapado. E ele não recebe exatamente nada. Nem água, nenhum tipo de água, nenhum tipo de hidratação, nenhum tipo de nada. Por isso que os cabelos que têm, sei lá, essas escovas progressivas que contêm formal, sempre são aqueles cabelos esticados, espigados e feio, tá? Geralmente, né? São cabelos esticados que não têm movimento. Você faz uma escova modelada com as pontas pra fora e eles logo espicham, né? Por isso que, frequentemente, você tá cortando as pontas do seu cabelo. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que abrir essas cutículas de novo pra esse produto ser retirado do seu fio, né? Então, você vai comprar um shampoo anti-resíduos, se você tiver já em casa. Você vai lavar ele o máximo possível. Assim, umas três vezes por semana. Se você lavar o seu cabelo cinco, você vai lavar umas três vezes por semana o seu cabelo com esse shampoo anti-resíduos. E sempre quando você lavar o seu cabelo com o shampoo anti-resíduos, você vai lavar bem, pelo menos umas duas vezes. Você vai esfregar assim, bem devagarzinho, com muita delicadeza. E você vai deixar esse shampoo agindo no seu cabelo. Você vai ensabuar ele e você vai deixar esse shampoo no seu cabelo, pelo menos uns 15 minutos agindo. E isso vai fazendo com que o pH do shampoo vá abrindo as cutículas do seu cabelo e vai retirando o produto, entendeu? Mas sempre quando você fizer isso, você lavar o seu cabelo com o shampoo, você vai ter que usar uma máscara de qualidade no seu cabelo, entendeu? Vai ter que usar uma máscara que seja altamente hidratante, que reponha óleo. Então, você vai ter que fazer um cronograma capilar, praticamente. Porque você vai ter que lavar o seu cabelo com o shampoo, depois você vai ter que passar um... Você vai enluvar o seu cabelo o máximo possível, enluvar bastante o seu cabelo com uma máscara que seja muito hidratante. Eu vou apresentar pra vocês essa máscara aqui, ó, que eu recebi lá do site da Divina Vivi, tá? Que é a Novex Whey Protein. Ela contém as proteínas e é uma bomba de nutrição. Ela contém a arginina, cisteína e queratina, que a queratina é um dos componentes que compõem o cabelo, que compõem a nossa unha, entendeu? Então, ela repõe, que é o que o antirresíduos tira, que é o que a chapinha tira do cabelo. Quando a gente faz esses processos químicos, eles tiram a queratina. Então, com essa máscara, você vai reaplicar essa proteína no seu cabelo. Então, isso aqui é uma bomba de proteína. Ele tem muita proteína. É cheiroso demais. Isso aqui, o cheiro é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Eu amei essa máscara. E ela super fortalece o seu cabelo. Então, ela é uma máscara em conta, que não é tão cara, tá? É baratinha. Você acha com facilidade, principalmente no site da Divina Vivi, tá? Que você acha ela bem baratinha. No site dela tem todos os produtos pra No Pull, ó. No Pull também, tá bom? Da Novex. E tem a máscara aqui, que eu amei, 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 amei essa máscara. Porque ela nutre muito bem o meu cabelo. Bom, entendendo o seu cabelo. Uma toquinha que esquente bem o seu cabelo. Pra o seu cabelo chupar esse produto e absorver bem, tá bom? E isso vai fazendo com que, progressivamente, o seu cabelo vai retirando esses pigmentos de progressiva. De escova, de não sei o que. Que é tudo a mesma coisa no final. Tudo tem formol, tudo alisa do mesmo jeito por causa do formol. Entendeu? Então, vai tirando esses resíduos de progressiva, entendeu? Por isso que você não vai precisar cortar o seu cabelo. Porque os resíduos de progressiva vão saindo, entendeu? E o seu cabelo vai voltando às ondas. Não é da primeira lavagem que o seu cabelo vai voltar, tá bom? Pode demorar, pode demorar dois meses. Mas, pelo menos, você não vai precisar cortar o seu cabelo. Eu tenho certeza que isso vai dar certo pra vocês. Se eu soubesse disso antes do meu BC, eu tinha feito isso porque eu nunca passei amônia no cabelo. Não, eu já passei amônia no cabelo. Mas quando eu fazia relaxamento, só. Mas, pra alisar, eu não passei amônia. Eu só fazia escova indiana. Eu só fazia selagem indiana. E, então, se eu tivesse feito isso, eu tenho certeza que eu teria voltado com meus cachos. Eu quero lembrar vocês também de nutrir o seu cabelo muito com óleo. Muito óleo, muito óleo. Azeite extra virgem, que não é caro, é barato. E você consegue voltar a ter emoliência no seu cabelo. O seu cabelo vai... E é muito importante você dormir com a mectação, que é o óleo na cabeça. Pra você conseguir voltar a ter os seus cachinhos de volta. Eu tenho certeza que se você fizer isso... E eu tenho certeza que eu vou receber milhões de comentários de vocês falando que deu certo. Tenho certeza disso, porque dá muito certo. É claro que cabelo esticado com muita chapinha... Você tem que parar de passar chapinha, né, gente? Se você quiser voltar, não vai adiantar nada você fazer isso. E depois você ir lá e passar chapinha, porque o seu cabelo vai esticar. Porque ativa qualquer coisa que você passa quente no cabelo, ativa o produto. Então, vamos lá recapitulando. Lavou o cabelo com shampoo anti-resíduos, três vezes por semana. Depois que lavou o cabelo, passa uma máscara nutritiva, tá bom? Depois você pode fazer umectações na semana também, pelo menos umas duas vezes. Entendeu? É melhor, gente. Não adianta reclamar, porque é muito melhor do que fazer o BC e você ter os seus cachos de volta, tá bom? Do que você ficar com o cabelo curtinho. Ou então com aquela raiz enorme e o resto das pontas esticadas, né? Então, aí você vai finalizar com o creme do jeito que você quiser. Mas, vamos falar... Vamos botar em pratos limpos, que você não vai usar mais chapinha e nem escova. Fazer escova, entendeu? Porque senão você vai acabar com todo esse trabalho que você teve, tá bom? É isso, meninas. Eu espero que vocês gostem da dica. Eu espero que vocês tentem, vocês que estão na progressiva, tá bom? Meninas que fizeram o BC, não se mordam de raiva, porque eu não dei essa dica antes, mas também antes. Eu não sabia... Antigamente eu não sabia. Eu nunca pensei em dar essa dica pra vocês. Eu nunca pensei em vir, chegar aqui e falar isso. Entendeu? Que dá certo sim. Pode ter certeza, meninas, tá bom? É isso, meninas. Se vocês gostaram do vídeo, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou então me segue lá no Instagram, que é esse aqui, ó. Arroba Estefanita Miros, porque eu tô lá o dia inteiro. Qualquer mensagem que você me mandar, eu respondo. Qualquer mensagem que você me mandar, eu vejo lá, porque eu consigo ver os comentários, tá bom? Eu sou do meio de dar o seu joinha aí pra mim. Compartilha com as suas amigas que estão em transição, compartilha nos grupos de transição também, pra ajudar outras meninas, tá bom? Porque elas vão gostar dessa dica. É isso, meninas. Um beijão. Se inscreve no canal se você tá chegando aqui agora, se você é novinha aqui e não quer perder nenhuma dessas dicas baratinhas que eu dou pra vocês, porque é muita dica, mulher. É muita dica aqui, tá? Se você não quer perder, então se inscreve no canal, tá bom? Pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui no YouTube das novidades, tá bom? Um beijão no coração de vocês. Um beijo minhas princesas e tchau!